Primeira cor pela primeira vez no Shopping, pra você profissional que usa branco, médico, dentista, você universitário que está aí cursando medicina, odonto, pra todo mundo que goste da cor branca. Pode vir pra cá que eles estão facilitando. Tudo em quantas vezes? Tudo em três vezes, acertamos cartão de crédito, cheque de crédito, qualquer coisa. Eles querem vender, não é? Não é isso? Eles querem vender, então como o Augusto falou, venha pra cá que você vai conferir. Olha, tem calçado de couro, cinto de couro também, calçado masculino, feminino, tem tudo na cor branca. Esse calçado que está conferindo agora, é molinho, molinho, bem gostoso, confortável. É de couro de carneiro, custa quanto? R$ 3,16,60. Bom, isso aqui é só um exemplo, tem outras opções pra você. Calça de saja, que cai muito bem no corpo, essa aqui é masculina, custando R$ 24,00 em três vezes sem juros. Aceita um cartão sem juros também. Com outro preço, você já encontra calça masculina da Ínega, tem feminina também. Precinhos ótimos, olha, camiseta, tem vários modelinhos, decortes diferentes. A partir de R$ 7,00, você tem uma camiseta como essa aqui, que é regata, bem vaporosa e gostosa. Essa camisa tricoline, masculina, vocês fazem por quanto? R$ 24,50. R$ 24,50 em três vezes sem juros. Já agora no setor feminino, olha o que nós vamos encontrar, calçado Chanel, tem calça com um botãozinho aqui na frente, tem muita opção, olha, camisa, camisetinha. A partir de R$ 9,90, você leva uma camiseta como essa aqui, muito confortável também, tem calçado, tem jaleco, tudo na cor branca que você precisa. Meia, cueca, sapato, cinto, aqui na primeira cor tem pra você. De segunda a sábado, das 10h às 10h, domingo de meio-dia até às 10h, no shopping metrô Totopé, piso metrô, loja 59M, na saída do metrô, a segunda direita, pronto, chegou. Fala o telefone. 2-9-5-8-2-8-3. Ou então, 6-1-9-2-9-9-2-0, primeira cor, você vai gostar. E aí E aí